Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, olha só essa notícia que tá aí na sua tela. O atual ministro de Minas e Energia acaba de entregar uma carta em que solicita estudos para o início da privatização de uma das maiores empresas públicas do Brasil. E é claro que esta realidade atual do governo de Jair Bolsonaro, que visa reduzir o tamanho da máquina pública, que visa privatizar empresas, não é a mesma realidade vivenciada por nós brasileiros há poucos anos atrás. Mas, precisamente, durante os governos de Lula e de Mal Rousseff, a realidade que nós vivenciávamos, que eu quero, na verdade, dizer, é essa que tá aí na sua tela. Na verdade, quatro, né? Porque são quatro notícias muito tristes pra nós. Escândalos de corrupção em Petrobras, Eletrobras, Caixa de Conconca Federal, Banco do Brasil, Correios, BNDES e por aí vai. Bom, agora, editora, volta aqui pra mim, por favor. E aí, o que que acontece? O ministro da Economia, Paulo Guedes, pegou este pedido de análise sobre uma possível privatização e anunciou em coletiva de imprensa. Só que, no meio dos jornalistas, colocaram um sindicalista, provavelmente, petisse infiltrado pra tentar causar. Só que o ministro Paulo Guedes não perdoou, bateu boca e colocou o sujeito em seu devido lugar. É claro que essa turma do PT tá com muitas saudades dessas notícias que nós vimos agora, aqui a pouco. Bom, vamos ver primeiro o que que aconteceu? E, claro, né, acompanhar a fala do ministro, que foi impecável. Olha aí. Fadolfo, ministro de Minas e Energia, me entrega isso hoje. Eu encaminho imediatamente pra Secretaria Especial do PPI pra que ela faça uma resolução lá de referendo que inicie os estudos. Então, isso deve ser feito hoje mesmo. E nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois, então, o caso da Petrobras. Eu queria que todos soubessem que nós sempre respeitamos, estamos numa democracia, e nós respeitamos os vencedores de eleições, né? Quando alguém, quando alguém, quando alguém... Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras. Eita! Escutaram só o que o sindicalista falou ao fundo? Acho que não ficou muito perceptível, né? Mas a gente volta e destaca pra vocês. Olha aí. Quando alguém... Olha lá. Vocês querem destruir a Petrobras. E aí o ministro Paulo Guedes... Opa, peraí. Nós queremos destruir a Petrobras? Não, não. Muito pelo contrário. De novo. Olha a fala do petista ao fundo. Os vencedores de eleições, né? Não. Quando alguém... Quando alguém... Viu? Vocês não respeitam a Petrobras. Vocês querem destruir a Petrobras. E Paulo Guedes responde. Quando alguém... Eu não quero falar de quem roubou a Petrobras. Erro! Assaltou a Petrobras. Erro! Durante anos roubaram, foram condenados. Eu não quero falar isso. Erro! Três cortes Tramontina em 10 segundos. Eu quero simplesmente receber, como um programa de governo, que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energia e encaminhar o processo. Obrigado. Pronto. Aí, Paulo Guedes encerrou, virou as costas e estava indo embora. É que a gente tem que deixar só a imagem, assim, estática, por causa dos direitos aí da emissora que transmitiu a coletiva, tá, gente? Aí vem o sindicalista petista e xinga o Paulo Guedes. Ele volta e fala isso. Destruir o patrimônio do povo brasileiro. Olha lá. O petista. Você destruir o patrimônio do povo brasileiro. Se referindo à possível privatização da Petrobras e também da Eletrobras. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles, fala Paulo Guedes. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles, certo? Isso aí. Nós vamos devolver ao povo brasileiro o que é deles. Olha, na verdade, né? Tem um grande discurso aí, extremamente mentiroso por parte de Lula e seus comparsas, de que, né? Inclusive a notícia está aí na sua tela, que o PT quer devolver a Petrobras, enfim, as empresas públicas, ao povo brasileiro. Que é o mesmo discursinho que o sindicalista estava gritando lá no fundo para o Paulo Guedes. Agora, editora, volta aqui. Vamos mostrar para quem está nos acompanhando aqui quem que é o povo. Qual é o povo ao qual Lula está se referindo? Que Lula efetivamente quer? Qual que é o povo que Lula quer entregar à Petrobras, à Eletrobras, às empresas públicas? Pode colocar aí, editora. Olha aí, o povo. Esse é o povo que está de olho na Petrobras. Esse é o povo do PT. É o povo do PT, da CUT, do MST, do MTST. É esse povo, dona Gleisi Hoffman. É esse povo que quer a Petrobras, que quer a Eletrobras, que quer o MEDS para jogar dinheiro para a Argentina. A Argentina está quebrada. Está ansiosa para que Lula seja eleito, para que empresas possam financiar obras de infraestrutura, superfaturando contratos e distribuir um terço para cada. Um pouquinho para o Lula, um pouquinho para os presidentes que tirenistas lá de esquerda na Argentina e, assim, auxiliar na perpetuação da esquerda no poder aqui na América Latina. Está vendo só? Essa diferença, se o presidente Bolsonaro está irritando esse sindicalista que nós vimos, se está irritando a CUT, se está irritando o MST, o MTST, se está irritando o Lula, a velha imprensa brasileira significa que Bolsonaro está no caminho certo. E, olha, parabéns. Mais uma vez, o presídio derruba aquele velho discurso da turminha dos MBLETs de que Bolsonaro não tem preocupação com a redução da máquina pública, que Bolsonaro não privatiza nada, que Bolsonaro vinha com discurso liberal e hoje só está inchando a máquina pública. Mentira! São dezenas de privatizações, concessões, então nem se fala. São centenas. E agora, mais essa possibilidade de privatizar, não somente a Petrobras, como a Eletrobras. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe. Meu nome é Felipe Linde, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.